Verso 9 Vamos falar Diana que sonhou com o filho ela sonhou com a família a mulher normalmente ela sonha primeiro em casar depois que casa ela sonha em ter um filho o homem também sonha em ter uma esposa de ter um filho de ter uma família não é bom que o homem esteja só disse Deus quando viu Adão sozinho e preparou uma mulher idônea uma auxiliadora para ajudá-lo e da costela de Adão foi tirado Eva uma varoa, uma mulher mas uma mulher para fecundar para dar fruto vamos a palavra de Deus 1 Samuel 1 verso 9 diz assim então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló e Eli sacerdote estava sentado numa cadeia junto a um lar do templo do Senhor ela pôs com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente fez um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceis mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará uma varia amém? pode se assentar Ana uma mulher estéreo diz a palavra que a madre dela foi cerrada pelo próprio Senhor o próprio Deus cerrou a madre dela ela era causada com um homem chamado Alcana só que Ana por ser estéreo não poder dar luz a filho existia uma lei na época no código de Hammurabi antes dos 10 mandamentos que dizia que se a mulher fosse estéreo o homem poderia se casar com outra mulher e ter outra mulher para ter filhos e o seu nome a sua geração perpetuar então Alcana tomou outra mulher chamada Penina então Alcana tinha duas mulheres Penina tinha filhos Ana não tinha filhos e Ana tinha um sonho de ter um filho e de ter um filho um homem um varão mas ela não tinha em Penina tinha muitos filhos e a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a maior guerra que você tem muitas vezes não é na igreja não é lá fora é dentro de casa é na família porque o diabo não tem família e ele acha que você não tem que ter mas para mim não interessa a opinião de Satanás a família é um projeto de Deus o casamento é um projeto de Deus e o sonho de uma família é sonho de Deus e não tem demônio que vai separar essa família que vai destruir esse casamento e que vai destruir o sonho de uma mulher ainda que diz a palavra que foi o próprio Deus tudo que Deus faz é para a glória dele então se foi Deus que fez aqui a esperenidade de Ana é para que Ana se voltasse a ele porque Deus não vai dar filho para ninguém se gloriar Deus não vai dar família para pessoas entregar na cara de ninguém mas o Senhor vai dar uma família para a glória dele porque é um projeto dele quando Ana entendeu isso ela foi visitada pelo Senhor Ana vivia aqui e diz a palavra triste chorando e quando ia no templo nem comia por quê? porque o seu adversário ou a sua rival irritava excessivamente o diabo ele vai irritar você todos os dias dentro de casa porque é lá que ele quer que você fique irada nervosa que peca a sua benção que destrua a sua família que viva mal e Ana estava sempre na casa do Senhor uma vez ao ano seu marido subia para sacrificar com toda a família e diz a palavra que Penina irritava e ela ficava tão triste que só chorava e não comia eu imagino dentro de casa o que Ana passava eu não tenho a benção ela tem a benção o marido é meu ela casou com o meu marido eu não tenho filho eu não tenho a benção e a benção está sobre ela eu não tenho alegria a alegria está nela imagina Ana enfrentando a pior situação os sonhos dela frustrados dentro de casa e os sonhos dela não estão nela estão na outra o marido que a amava no braço também na outra e isso entrando dentro de casa a maior guerra dela era dentro de casa mas Ana olhava para o problema ela olhava para a situação ela olhava para a pequena e quando você olha para o problema o que te resta é chorar quando você olha para o problema o que resta é ficar sem comer o que resta é tristeza mas aqui eles estavam na casa do Senhor e diz a palavra que Eucano ao comer o sacrifício tirou a parte excelente para Ana deu papelina para todos os seus filhos mas para Ana ele dava uma parte excelente porque ele amava Ana e quem nos ama quer bem e ele dizia assim Ana porque chora eu não sou melhor para você do que dez filhos eu diria não eu quero um filho mas a maior ferida na nossa vida vem de quem a gente mais ama Ana amar o seu esposo e cada vez que ele dizia isso era como se fosse uma faca entrando no seu coração como assim ela tinha um sonho e o marido deu uma ou acreditava no sonho dela ela queria um filho para dizer eu não sou melhor que um filho para com isso para de sonhar você é estéreo não dá e quando as vezes você ouviu de quem você ama para com isso não é para você até quando você vai chorar se conforma com a situação está vendo que não tem jeito pior que não ter a bênção ser conformado e não tê-la pior do que ver a bênção na vida do outro é ficar sentado e chorando e ouvir alguém falar que você não pode que você não é capaz que isso não é para você e a Ana tinha duas dores a ver a bênção na vida da outra e o seu marido que não acreditava nela exatamente deserto e crise é para ser passado sozinho ninguém vai ter um encontro com Deus com um monte de gente enquanto você estiver apegado a sentimento e a vida dos outros você não vai encontrar o Senhor deserto é para você encontrar a Deus crise é para você olhar para o Senhor e parar de olhar para o problema e a Ana estava vivendo isso não podia olhar para o lado que tinha criança chorando bênção na vida da outra a outra irritando e quando olha para quem ela ama quem ela ama diz eu não acredito no seu sonho eu não acredito em você não vai dar certo se conforma com a situação para por aí eu estou aqui não sou suficiente eu quero dizer para você que suficiente na sua vida é o Senhor suficiente na sua vida tem que ser o Senhor o Senhor Jesus não é homem não é filho não é mulher não é situação financeira o suficiente é o Senhor e o que Deus queria ser Ana olhasse para ele queria o coração de Ana queria o primeiro lugar na vida de Ana mas Ana estava apegada à situação Ana estava apegada a um filho que ela não tinha apegada ao marido que tinha que dividir com a outra mas de repente na casa do Senhor estão lá as duas situações da vida dela pernindo e aquele grande filho na mesa e um marido falando não chora eu sou melhor que um filho para com isso esquece isso e de repente onde nós lemos Ana então se levantou se levantou parou de ser conformada parou de ter dó de si mesma parou de ficar chorando pelos cantos parou de querer entrar em depressão parou com essa história de ai eu não vou comer porque eu estou chateada porque eu estou triste porque eu estou amargurada porque eu estou desgastosa porque nada para mim dá certo hein Deus vai olhar para quem usa fé não para quem usa sentimento Deus vai olhar para aquele que se levanta Deus disse assim para Ezequiel ei ponte de pé e falarei contigo quer dizer o que que Deus não fala com o caído Deus não fala com aquele que não acredita que Deus pode fazer Deus não faz milagre se você não crê que Deus possa fazer um milagre e foi assim que Ana se levantou e disse chega marido não é comigo não a situação não é comigo mas Deus é comigo eu irei eu vou me levantar e eu vou voltar eu vou ao dono do milagre eu vou orar eu vou fazer acontecer se não aconteceu o meu marido não pode a situação não pode eu não posso eu conheço Deus que pode tudo eu conheço um Deus que é um Deus da família um Deus do milagre e essa Ana diz a palavra que se levantou e foi orar e orou ao Senhor e chorou mas chorou no lugar certo chorou aos pés o Senhor chorou no altar abundantemente e disse adeus ainda fez um voto dizendo Senhor se o Senhor me der um filho se o Senhor realizar o meu sonho eu te dou esse sonho eu coloco ele no teu altar eu coloco ele pra te servir é o meu sonho mas não será o meu sonho mas será o seu sonho o meu sonho será nosso sonho eu escolho sonhar os teus sonhos e deixar o meu sonho de lado eu escolho olhar para o Senhor eu escolho elevar os meus olhos para o monte e se receber o socorro do Senhor eu não aceito mais viver essa situação eu entrego no teu altar o meu sonho e o Senhor me der esse menino esse varão ele vai ser nasce rio ele não vai beber bebida forte não vai passar na valha sobre o seu cabelo eu vou te dar ele Senhor se o Senhor me tirar dessa situação humilhante vergonhosa se o Senhor restaurar se o Senhor mudar tudo isso e quando ela falava e ela não falava em voz audível para o diabo não ouvir ela falava no seu coração para com Deus e os seus lados só se moviam e para completar vamos dizer o pastor dela o sacerdote ali que estava assentado à beira lá encostava numa plaça porque era só isso que ele sabia fazer porque o Senhor não falava nem com ele há tanto tempo nunca falou porque ele era um homem de Deus mas um homem que não administrava a sua família não administrava os seus filhos então Deus não fala com aquele que não dá conta da sua casa Deus fala com o sacerdote que dá conta da sua casa e ali ela chorando ele de repente ali o sacerdote chegou perto dela e disse assim mulher está embriagada para de beber vinho gente se não bastasse a perseguição em casa com o diabo com a penina como se não bastasse quem eu amo não acreditar em mim agora o meu pastor me percebeu agora ele é dentro da igreja agora ele está falando para mim que eu estou bêbada embriagada mas é aí que eu quero falar para você não aceita o que o diabo faz não aceita o que o diabo faz ainda que você esteja ouvindo coisas tenha sabedoria que sabedoria olha o que ela disse não meu senhor eu não bebi estou amargurada de alma estou derramando perante o senhor a minha amargura meu senhor que eu ache graça aos seus olhos temente a Deus ela reverenciou ao sacerdote e na hora ela quebrou o laço do diabo porque o diabo ele vai investir para você não ter a benção primeiro ele investe na sua casa depois ele investe com quem você ama e por último ele vai investir aqui para você parar para você desistir para você sair com sentimentos chorando mas não não ter ouvido ou você é uma pessoa da fé ou você é uma pessoa emotiva ou você é a guerreira a vencedora ou você é a coitadinha da história você tem que escolher coitadinho não combina com pódio coitadinho não combina com milagre mas pessoas de fé pessoas que reagem diante da situação e ela teve uma reação inesperada para mim ela reagiu com humildade meu senhor meu senhor e quando ela disse aquilo na humildade dela o que restou para o sacerdote o que restou para o diabo fugir e sabe o que Deus fez usou o próprio sacerdote ali e disse vai em paz seja feito para contigo aquilo que tu deseja seja feito o que você quer olha aqui o que ele disse vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez e ela fala que eu acho graça aos seus olhos meu senhor sabe o que é isso é você quebrar não olhar mais para o diabo te provocando é você acreditar que Deus acredita em você ainda que você seja abandonado na fé por aquele que você ama que você vê que você está sozinho e aquele que poderia te dar uma palavra de repente não ganha a palavra que você precisava e de repente você olha para o senhor porque o senhor quer tratar contigo hoje o senhor quer trazer a existência o milagre que você não tem o senhor quer trazer um fruto que está seco na sua vida o senhor quer mudar esse cativeiro hoje e como com a arma que você possui que ameaça a fé a fé a fé não sente não chora a fé não tem sentimento a fé simplesmente ela crê é como uma mulher grávida ela sabe que está grávida ainda que ela não tenha barriga porque está dentro dela mexe dentro dela e ninguém sente está dentro dela e ela tem sentimento de mãe e ninguém fora nem o pai sabe o que eu estou falando ela sabe o que tem dentro dela enquanto os outros não sabem o que tem dentro dela e ela passa o deserto e o processo é sozinha o processo da deformidade da barriga o processo da adaptação da criança no ventre o processo e muitas vezes do desmaio o processo do vômito o processo de crescer o processo de não dormir mais uma noite direito quem passa é ela e quem vai passar o processo é você mas eu quero dizer que todo deserto e todo processo que você passar daqui em diante é para nascer o teu Samuel é para gerar o teu milagre o milagre que essa noite o Senhor está determinando dentro de você porque pela fé você está crendo e pela fé você já está com o seu milagre ela não engravidou na noite que Eucana conheceu ela e ela conchebeu o Samuel ela engravidou foi no altar do Senhor do milagre dela foi quando Deus determinou no altar quando ela chorou quando ela se levantou e entregou no altar o primeiro lugar do coração dela e quando ela se levantou que olhou para o sacerdote ela já estava com o semblante diferente porque quem tem um milagre dentro de si ainda que não esteja vendo tem um sorriso dizendo eu creio no que Deus me prometeu tem um sorriso no rosto dizendo eu já tenho o meu milagre saio daqui em posse do meu milagre o milagre é gerado e ela vai dar luz porque todo processo traz a luz traz a existência pela fé o milagre que não existe e o choro de Ana não será mais choro de tristeza mas o choro de alegria de dar luz ao milagre de Deus ao Samuel porque quem a mãe sabe que a primeira vez que eu chorei de alegria foi quando eu vi a minha filha nascer o rostinho dela acabou acabou o processo começou a alegria nova nos meus braços e o Senhor vai colocar nos seus braços uma benção nova uma alegria nova você vai dar luz ao teu milagre ainda que ninguém acredite está dentro de você ainda que ninguém esteja vendo está dentro de você ainda que quem você ama não acredita Deus acredita em você ele determinou e essa palavra é viver eficaz ela veio e é enviada para fazer o que atrasa Deus terá um milagre terá benção na sua vida será feito tudo novo quando uma criança nasce tudo nasce tudo vem a alegria vem e toda criança quando vem ela traz consigo algo chamado alegria ela enche a casa e a sua casa será cheia de alegria pela bênção nova a sua casa será cheia da glória do Senhor porque a família é projeto de Deus amém a sua família é um projeto de Deus não está falida não meu casal que está aqui na frente não está falida